É preciso amar Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul? Que explica a grande fura do mundo São meus filhos que tomam cota de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vim me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Eu moro na rua Eu moro na rua